3 mil reais em caixa na válvula. Lins, entra aqui no Discord, Lins. Eu só vou começar a abrir quando você entrar no Discord. Deixa eu entrar no TS pra chamar o Lins. Bora, chat. Vamos. Vai ganhar duas facas hoje. Vamos ver, né? Se a faca vier nas primeiras 20 caixas, é minha mesmo. Putz. Meu Deus. Chama. Ok. Meu Deus. Ok, ok. Podia ter vindo muito melhor. Mas na terceira caixa, velho. Na terceira caixa, tá ok, velho. Tá ok. 500 reais. Mano, eu fiquei imaginando. Imagina se viesse a Emerald ou algo do tipo. Será que hoje teremos a primeira vez na história do meu canal no YouTube duas facas na válvula e no mesmo vídeo? É um ou dois? O quê? O seu aniversário. Um. 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 É hoje, agora. Agora. Parabéns, cara. Tamo junto. Parabéns. Eu achei que era dois, pô. E digo mais, Lins. A gente ganhou a faca em qual caixa? Foi na? Terceira. Na terceira, né? Qual mês nós estamos? Terceira. 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 Nossa. É um sinal, hein? É. É. O que ele quis me dar um presente de aniversário, mas não caprichou muito não, ó. Não caprichou muito não, ó. Eu peguei a bala. Chegou no olho da caveira. Não, não chegou embaixo. Chegou na metade do olho da caveira, já. Tem que chegar embaixo, pô. 20 de agosto. Você vai vir mesmo? Você vai ser padrinho, se vier. Não, não. Padrinho? Padrinho. É quantos? É quantos padrinho? Oito que eu posso escolher. Você vai ser um dos oito, hein? É, eu mesmo? Se vier, vai ser padrinho. Solão, eu vou te dar... Mas até quando tu tem que dar essa informação de eu ser padrinho? Não. Até eu vou, hein? Quando eu sou. Ó que eu aceito. Vem que vem, pô. Agora, o problema é que você, como padrinho, você vai ter que escolher algum acompanhante pra ser a madrinha. Você tem alguém pra trazer como madrinha? Tenho. Então sei, enfim. Então sei. Cremosa tá aí no Brasil. Volta pra cá domingo. Então é isso. Então é isso. Já tem o padrinho e a madrinha. Já era. Ó, deixa eu falar um pouquinho. Chama a casinha da Ale. Oi. Essa aqui, ela é meio padaras, mas tá ok. Pelo menos é um item vermelho, né? Pra vender. Pra trocar por mais caixa. É. Que sabe o que é o mais legal? Ah, setembro. Depois do casamento, a lua de mel vai ser um mês nos Estados Unidos. Oh, que prazer. Um mês. A lua de mel vai ser um mês nos Estados Unidos. É, filho, um mês de drive. É, só que a gente não vai poder estar mais junto, né? Lua de mel, né? Você com a sua digníssima, né? Nada, mas vai fazer um rolezão lá. Porque lá tem o meu tio em Nova York e aí tem o tio da Ma que mora em... Aquele... Mass cruiser lá, que é um monte de festival. Mass cruiser. Mass cruiser. Mass cruiser, é isso mesmo. Mass cruiser. Então a gente vai dar um turno no United. Eu só tenho que tirar o visto da Ma. Será que sai antes de agosto o visto dela? Sai, né? Já aplicou? Eu vou fazer isso hoje, amanhã, velho. Tchau, tchau, tchau. Las Vegas é a bala, guys, porque a Ma tem 20 anos. Ela não pode entrar em lugar nenhum. A não ser que o visto dela só saia depois de fevereiro do ano que vem, que eu acho que vai ser o que vai acontecer, velho. Eu acho que você tem 20 anos. É, porque só pode entrar no cassino e vai 21, 21 anos, 21, 21. Eu fui com 19 pra Las Vegas apostando com carteira de motorista internacional falsa. Ai, 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 ai. Alo, Federation Internacional, né? Mas o Lins, a Ma, por exemplo, se por um acaso der bom, a gente conseguir entrar com um visto com urgência, sei lá, e foda-se, e a gente conseguir aplicar a Ma com 20 anos, por exemplo, eu vou num barzinho tomar uma, eles implicam? Não, né. Ela só não vai poder beber, né? Não, mas ela vai, né, querer. Não, beber não vai poder. É só perigoso se pergunta, né? Não é? Assim? É, tipo, eu acho que é difícil perguntar, não é não? Pergunta, vai virar a identidade. Vai se perguntar, dá real, pô. Não, mas tipo, eu compro pra mim e dou pra ela tomar. Aí você vai preso. Eu vou preso? Não, esquece. Melhor nós ir só com 21 anos. Minha coisa lá ficou com 21. Não, então, mas eu dou a minha carteira. Eu tenho 22 anos. Aí, então, aí ele vai te dar um copo. Isso, aí ela toma do meu copo. Aí tu vai preso. Por que que eu vou preso? Por que tu tá dando bebida pra de menor? Mas ela não é de menor no meu país, pô. Mas na onde tu tá, ela é. Mas não, depende do estado, esse negócio aí. Porra, eles deixam fumar maconha nessa porra e não deixam beber. É, maconha pode. Mas a grande maioria é 21. Tá na lei, tá na lei, tá na lei. Não, é hepatifaria. Maconha pode fumar com quantos anos quiser. Eu não sei, não. Parece que é, mas acho que também, topo é certo também é 21, tá? Não, entorpecentes, velho. Não, não. Tem 16, eu já posso comprar depois. 16 anos pode. Agora, bebidinha não pode. Eu ganhei hoje no CSGO.net uma lufa pica e uma AK pica ali. A lufa lá, a caute, ó. Nem veio, né? Nem tem. Eu acho que no CSGO... Mano, rapelaram o CSGO.net, velho. Rapelaram. Acho que deve ter no Insane, capaz de ter no Insane. Ó, Insane é gol. Nunca mais jogou Insane, hein? É, vou... Jogou ontem, pô. Eu joguei um. É, abriu. Nossa, aquelas caixas são badárias, né? Ó, você tem duas esqueletos fedes, por isso você não queria pegar, né? Ah, não, só. Não, eu tenho uma só aqui, ó. Por isso que você não queria pegar, né? Bonita, né? Bonita demais. Bonita demais. Olha essa daqui que eu ganhei na caixa da Valve. Sério? Tá metendo bait. Nossa. É, mas tem clipe aí, pô. Bem bonita. Tá, rapelinha. Essa é a Butterfly Minimalware, ó. Essa é bonita. Tem a Rubra ou a Slug? Tem a Rubra. Ó, essa daqui. Ó, você pegou ela? Deu bom? Essa daqui eu peguei. Minimalware ainda, ó. Minimalware. Olha, se liga na mão esquerda dela aqui, ó. Tá vendo esse diamante aqui? A gente viu que é muito raro vir com esse diamante, velho. É muito raro. Sério? É muito raro. É muito difícil. E o legal da minha é que tá parecendo que é uma carinha, tá vendo? Porque não é o final da minha. Aham, parece um óculos com nariz. É, parece que tipo... Tá tipo uma carinha. Muito legal. Caralho, é sério vir assim? Raríssimo, é? É raro, é raro. E aí veio essa... Eu também ganhei essa moto. Tá bem bonita, pô. Só veio com o pente zoado, o resto veio bonito. Não, mas tá bonito esse pente aí. Danilo, nem percebi isso, você não fala nem vi. É, a parte de cima dela tá bem bonita. Não, mas tá bonito. mano sabe um vídeo que eu queria fazer velho um vídeo que eu tava doido para fazer assim velho chegar no aeroporto e pegar o primeiro voo para qualquer lugar do exterior que for sair eu te chegar lá no bagulho lá e perguntar qual que é o próximo voo internacional e eles falam que vai dizer para onde é que você fala para qualquer lugar exato qual o próximo voo internacional na última caixa vai vir faca na última na terceira caixa veio uma faca foi a melhor das facas foi a uma faca é da hora velho não é bonita quando acabar o trade lock eu vou surtear para rapaziada vou surtear o chat é quando acabar o trade lock dela eu vou fazer um sorteiozinho sabe de quem que é culpa dessa faquinha aí do zema do zema fora ver mentira 3 caixas uma faca ok ok 3 facas uma faquinha saímos no prejuízo para caralho mas tá bom tá bom ó 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 e aí